Olá, hoje vamos conhecer a Associação Samurai de Judô. O propósito é promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes através desse esporte na região da Grande Florianópolis. O treinamento acontece aqui sobre este tatame olímpico que veio lá do Japão. O Ponto Ordo está no ar. Os treinos acontecem duas vezes por semana em três núcleos de iniciação esportiva. Acompanhamos esta aula no Centro de Treinamento em Santo Amaro da Imperatriz. Crianças e adolescentes têm oportunidade de conhecer esta arte milenar e experimentar os benefícios que a prática do judô proporciona, já que prioriza o ser humano na sua totalidade, atuando no aspecto físico, cognitivo, social e emocional. Stephanie evoluiu rapidamente no esporte e já conquistou o título de vice-campeã no campeonato em Concórdia e conseguiu vaga na seleção brasileira. É algo muito incrível, especialmente quando é algo que você gosta, que você quer continuar. Mas a partir dos meus nove anos eu consegui sentir esse sentimento maravilhoso que é participar de um esporte tão bom assim. Na primeira vista eu achei que ia ser muito difícil. Eu nem tinha noção do que ia ser agora no judô e eu fico feliz que eu continuei a não desistir quando eu era mais nova. A mãe de Stephanie é torcedora orgulhosa, que sempre acompanha e motiva a atleta. Como ela mesmo diz, o judô é minha vida, mãe. Ela foi ao longo desses anos evoluindo como pessoa, como judoca, atleta e também em questão do autismo. O judô evoluiu ela muito, demais assim, faz ela se superar diariamente. Eu digo pra ela assim, ó, filha, o judô é a tua terapia diária. E é realmente. E é quatro vezes na semana que ela treina e ela vem treinar, ela tem que vir treinar. É algo assim que é a vida dela, né? Junto com o judô veio a academia, é claro, pra somar. Então assim, ó, ela é uma menina que ela faz o judô, ela faz a academia e tudo que ela faz, ela quer fazer tudo certinho. Sabe? Ela evolui assim muito, gente, muito mesmo. Rafael também coleciona títulos, foi vice-campeão na sua categoria no campeonato sul-americano, campeão pan-americano no México e cinco vezes campeão no campeonato brasileiro. Logo que eu cheguei, eu já visualizei, já conheci pessoas e estruturas diferenciadas e muito afim de fazer acontecer. Eu vim de um estado que o judô é muito forte, muito difundido, o estado do Rio Grande do Sul tem um judô muito difundido, muito comentado nas mídias sociais, e eu desconheço um projeto com tal estrutura, com tal empenho da parte dos senseis, da organização, da burocrática, né? No nosso país, que é o mais difícil pra buscar recurso e o grupo de pessoas também, muito envolvido. Os encontros são ministrados por professores capacitados com experiência em projetos sociais. Um projeto como esse, ele não é só esportivo, né? Ele é um projeto social. Eu, quando professor, a gente prepara o atleta pra competição, mas a gente prepara ele pra vida, né? A cada dia, a cada repetição, cair, levantar. Eu sempre gosto de repetir nas minhas aulas e dizer pros meus alunos que a gente tem várias medalhas, né? Elas simbolizam, elas materializam a tua conquista, tá ali pendurada. Mas as pessoas que tu conhece, os momentos que tu vivencia como atleta, posteriormente, como professor, o que tu passa pras crianças, o que tu aprende, né? Com as crianças, com esse projeto, é fundamental. É muito importante pra sociedade, né? Ter um projeto e ter, repito, ter pessoas querendo muito, né? Com muita vontade que esse projeto aconteça e tá acontecendo, é uma realidade. Isso é muito importante. É diferencial. O diferencial é esse. É ter pessoas que fazem a diferença. Quando a minha família se mudou para Santo Amaro, aí eu queria fazer alguma arte marcial. E a gente começou a procurar. E eu queria muito o judô, porque eu comecei a gostar do judô. Eu tô na faixa amarela e falta a faixa laranja, a faixa verde, a faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta. Quando eu conheci o judô, eu fui no vôlei, fui no futebol, nem me encaixou. Eu fui na primeira aula de judô. Pensei, é isso que eu quero. E agora tô na faixa cinza. A Associação Sem Fins Lucrativos foi criada em outubro de 2013. É filiada com a Federação Brasileira de Judô, e Federação Catarinense de Judô, registrada no Conselho Municipal da Criança e Adolescência do município de Santo Amaro da Imperatriz e Fundo da Infância e Adolescência. A Associação Samurai está completando 10 anos nesse ano de 2023. Deve passar um filme aí na sua cabeça como fundador, né, Júlio? Tantos desafios, tantas histórias pra contar. Como é que começou? Eu fui o primeiro presidente da Associação Samurai. Estive à frente por dois mandatos. Hoje eu sou coordenador técnico e um dos nossos atletas, dos nossos primeiros atletas, assumiu a presidência. É importante ter essa renovação, é importante que as pessoas dentro da Associação ocupem novos cargos. Nós começamos há 10 anos atrás no município da Palhoz, e quando fundamos a Associação, nós achávamos que ter um CNPJ era o que nós precisávamos. Com o passar do tempo, verificamos que somente um CNPJ era muito pouco para as nossas pretensões, para onde nós queríamos chegar e alcançar. Então nós fomos buscar certificações, fomos buscar utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, o CNEAS, que é um certificado que tem a ver com um projeto social, ações sociais, o SEBAS, que é um certificado que te deixa isento de impostos. Então tudo isso fez parte do nosso crescimento. E por que a escolha do judô? Eu comecei fazendo judô no interior do Rio Grande do Sul por ter asma. Então era uma indicação, ou tu fazia natação ou tu fazia judô. Na minha cidade tinha judô, então eu tive essa oportunidade. Desde o momento que eu entrei no judô, eu comecei a ter benefícios com isso. Primeiro foi uma melhora da minha saúde, depois foi uma melhora da minha qualidade de vida. Quando eu entrei para a faculdade, o meu TCC em fisioterapia foi com o judô. Quando eu fui fazer o meu mestrado, o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado foi com o judô. Então o judô, ele me oportunizou várias coisas. Ele me ofertou várias coisas. Eu senti a necessidade, o desejo de retribuir um pouco o que o judô me deu. Eu nunca vou conseguir retribuir tudo. Eu quero falar, Júlio, especificamente desse tatame que nós estamos aqui em cima. É um tatame com história. E eu queria que você contasse para a gente, porque faz parte de uma conquista muito importante para a associação. Para a associação, para Santo Amaro, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Nós estamos no tatame que foi utilizado na Olimpíada de Tóquio. Exatamente esse tatame aqui. Então, se eu tivesse a minha vida inteira, a minha vida inteira do judô, pensando, tendo esse objetivo para conquistar esse tatame, eu com certeza não conseguiria. Porque o que a gente fez foi inédito. Foi a primeira vez na história que o tatame olímpico não ficou no país sede. E a Olimpíada foi em Tóquio, foi no Japão, no berço do judô. E nós conseguimos, numa operação de madrugada, na calada da noite, conseguimos retirar esse tatame lá da Budokan, o maior centro de artes marciais do mundo. Colocamos num container e viajou 45 dias até chegar no porto de Itajaí. Na verdade, a gente está sobre uma parte dele. Ele é muito maior, né? Sim. Aqui nós temos 49 peças nesse nosso dojo, mas nós temos 204 peças. Nós temos duas áreas de 10 por 10, amarela, com a área de segurança que são o tatame vermelho. Então, a gente consegue montar num ginásio, exatamente, o tatame da Olimpíada de Tóquio. Então, é um feito histórico, é um feito inédito, é um feito que nós nos orgulhamos muito e que permitiu, possibilitou, uma chegada no consulado japonês que nos encaminhou para o Ministério da Cultura do Japão, onde nós ficamos 10 meses trocando documentos, fazendo projetos, mostrando a seriedade da nossa associação e conseguimos captar 90 mil dólares onde nós vamos erguer a nossa sede, que deve ficar pronta no final do ano, com o terreno cedido pela nossa prefeitura. Outra questão muito forte que a gente vê aqui, que é um dos propósitos de vocês, é promover a inclusão. A gente sabe do poder do esporte e quando o esporte encontra a inclusão, acolhe essas pessoas, aí não tem para ninguém, né? Fala um pouquinho sobre essa proposta. Nenhuma das nossas crianças, dos nossos adolescentes, paga uma mensalidade, independente se ele tenha condições ou não, nós não sabemos quem tem condição ou não, porque todos são tratados da mesma maneira, todos têm a mesma oportunidade. E nós também temos aproximadamente 15 a 20 crianças e adolescentes com um diagnóstico, ou déficit escolar, ou um TDAH, autismo, algumas síndromes, e nós trabalhamos dessa forma com todos incluídos. Todos trabalhando no mesmo contexto, com os mesmos professores. Um cuida do outro, como é o judô. O mais graduado, o maior, cuida do menor. E dessa forma, nós estamos atingindo grandes objetivos. Não somente em competições, mas em mudar vidas, oportunizar que essas pessoas, essas crianças, com dificuldades, tenham acesso a competições, tenham acesso a tudo que todos podem chegar. Paulinho é super integrado com a equipe. O atleta que está buscando a faixa preta tem uma história de vida que emociona. O judô foi fundamental para ajudá-lo a superar a perda da mãe. Eu cheguei na Samurai em 2021, eu tive uma perda grande na família, eu perdi a minha mãe, vítima de câncer, então eu estava bem abalado e eu liguei para o C.C. Júlio, nosso professor, e ele falou, cara, vem que onde eu estiver tu está junto, tem lugar para ti. E aqui na Samurai, eu me reencontrei novamente porque eu estava bem desanimado com essa perda que eu tive. Encontrei uma nova família, comecei a ajudar nas aulas e essa família aqui para mim é tudo, é uma segunda família. A alegria dele contagia a todos e as vitórias são comemoradas pelo grupo. Em 2018, ele foi campeão do Mundial de Judô na Holanda. O judô é tudo, tudo, o judô me deu tudo que eu tenho, me deu amigos, me deu saúde, me deu conquistas também, que eu fui campeão mundial, mas eu digo que isso que é o menos importante, porque isso vai passar o dia, o mais importante é o que está aqui, as amizades. O espírito de equipe está sempre presente nos treinos, assim como a prática do respeito mútuo. Os familiares super apoiam a associação e percebem a evolução dos filhos em vários aspectos. O Vini, por ser deficiente visual e tem as suas limitações, nós como pais não tínhamos um estímulo que pudesse colocar ele no social, fazer parte da sociedade, porque querendo ou não tem um pouco de preconceito por essa parte. E quando o judô surgiu para nós, foi um divisor de águas. eu digo que foi a melhor conquista da nossa família, mudou totalmente a forma de a gente até trabalhar em casa, sabe? Ele se tornou um menino assim mais independente, se tornou mais vaidoso, conseguiu as conquistas dele diante da dificuldade que ele tinha, mas ele foi muito, muito insistente. E o João segue os passos do Vini, o Vini hoje com 19 anos, ele está no judô samurai, que é o judô para atores desde 2017 e o João entrou com 5 anos. O Vini é a referência do João Pedro, então é a conquista que ele faz todos os dias é vir para o judô e mostrar para o irmão que é deficiente visual, que ele também tem as qualidades dele, que ele está ali se motivando por conta do Vinícius. Júlio, o judô tem um vocabulário muito específico, muito peculiar, tudo em japonês, como é que a gente pode encerrar a nossa entrevista utilizando o vocabulário do esporte? O judô é unificado em todo o mundo, em toda a academia de judô se usam as mesmas palavras, o mesmo vocabulário em japonês, o mesmo ritual básico, o mesmo respeito e as saudações que são típicas do judô. Eu proponho que nos coloquemos em 6A, nessa posição de respeito para uma saudação. Kutes K, que é atenção. Ei! E até o próximo programa.